Música 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 Toneladas de dano Ela tem uma vaga Música 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 Draven tenta manter a pressão Draven atropelando Draven foi uma excelente escolha para esta partida E para as outras também Devia ter banido Draven E para as outras também E para as outras também Voltamos já com ainda mais Draven Tchau Tchau